Olha, amiga, essa foto de Valentina Ah, Valentina é o mais chato, eu nunca serei amiga dela Deus me livre ser amiga dela, ela é muito feia Aham Amiga, olha quem tá vindo aí Não acredito, isso não pode ser Uma carona temos que desenrolar Ela comprou um carro e vai nos carregar Oi, minha amiga linda, amei o teu cabelo E esse carro muito lindo, amiga, ele é teu mesmo Vocês ficam 24 horas fofocando a peça Falam meu nome o dia inteiro Mulher, a gente não fala maldito, não Sou boba, não Sou boba, não Aham E agora que eu tô motorizada Querem ser minhas amigas, vocês são duas falsas Que isso, Valentina Amiga, fica